Opa! Esse é o InsiderCast! Eu sou Fábio Oliveira e hoje a gente vai saber como vender mais com o processo de vendas estruturado. Você sabe o que é isso? O processo de vendas é um fator fundamental para uma empresa agir de forma ativa com seus prospects e fechar, claro, mais vendas. E o principal, esse processo não deve ser somente implementado, deve ser aprimorado constantemente. A gente vai dar várias dicas aqui de como a empresa pode ganhar mais participação no mercado e, claro, diminuir a chance de perder clientes para a concorrência. Mas como ter um processo de vendas mais eficientes? Vamos decifrar esse enigma? E para falar com a gente, a gente tem aqui o Eduardo Julião. Ele é diretor comercial da ORIS, Consuladoria de Inteligência de Dados. Eduardo, seja muito bem-vindo ao InsiderCast! Oi, Fábio! Obrigado! É um prazer estar aqui com vocês e dividir um pouco da experiência da gente profissional. E a gente tem aqui também, além de você, Insider, que está nos ouvindo, nos assistindo, dois grandes amigos. A primeira delas é uma pessoa que tem uma venda tão estruturada, ela tem o pitch, ela tem o pitch pronto, quando ela vai falar do InsiderCast. Bah Rodrigues! Oi, Fábio! Nossa, muito obrigada! Nem eu sabia que eu tinha esse pitch estruturado, mas que bom, né? Pelo menos, acho que eu não vou, então, passar vergonha nesse episódio, pelo contrário, vou aprender um pouco mais, né? E estamos aqui sempre abertos a aprender cada vez mais, a evoluir cada vez mais e a levar cada vez mais conhecimento a eles, que sem eles nós não seríamos nada, os nossos Insiders. Mas eu não estou sozinha, nem só contigo, nem só com o Edu, nem só com os Insiders. Vamos com ele também, Cleiton Lúcio. Cleiton, você está aqui perto, né? A gente mora aqui meio vizinho, aqui chove lá fora e aqui dentro faz tanto frio como diz a música. Mas e aí? Como está hoje o tempo? Será que você está em Santos? Será que você está em adjacências? Onde estará ele, Cleiton Lúcio, o homem mais iluminado do YouTube e regiões? Seja bem-vindo! Hoje eu estou em Santos e está fazendo um friozinho chato aqui, realmente. Coisa rara, viu? Normalmente hoje o Santos é assim, ou está nublado ou chove, mas sempre está quente. Sempre está quente. Mas hoje, curiosamente, está frio. Eduardo, seja muito bem-vindo a esta equipe. Muito obrigado por estarmos com o convite. E eu já vou começar com uma pergunta. Sempre esbate para a objetiva, para a gente começar a entender um pouco mais sobre o assunto, que é o seguinte, né? O que são processos ou metodologias de vendas, Edu? Você poderia explicar um pouquinho para a gente? Perfeito, Cleiton. Antes de começar a te explicar, eu queria dividir com vocês uma outra pergunta, se vocês me permitirem, tá? Sim. A pergunta que eu queria dividir com vocês é o seguinte, na visão de vocês, vender é uma arte ou uma ciência? Ah, não, é complicado. Eu acho que é os dois. Será que é os dois? É os dois, hein, Edu? Eu acho que é os dois. Vamos arriscar aqui. São os dois? Sim. Legal, legal. Na verdade, não existe uma resposta única, né? O grande ponto que a gente sempre traz na cabeça é que vender é uma arte. A pessoa nasce com esse dom de vender. Só que à medida que a gente vai passando, a experiência nos mostra que o vender está mais para o lado da ciência do que para o lado da arte. Ou seja, se a gente entender exatamente como funciona um processo de vendas, entender a metodologia, definir uma metodologia mais adequada para o seu segmento, você consegue ter resultados iguais ou melhores do que aquela pessoa que nasceu com o dom da venda, a arte da venda. Então, por isso que é super importante, quando a gente fala no processo de vendas, quando a gente fala em vender, quando você encara como uma ciência e você passa a seguir a metodologia, entender os processos e aplicar os processos, você começa a ver resultados muito mais naturais e muito mais sólidos. Então, por isso que é tão importante você ter processos e metodologias de vendas. Edu, o Fábio, o episódio aqui falando que eu tenho pitch de venda e a gente falou, você acabou de questionar a gente se é uma ciência, o que seria, metodologia de venda. Eu confesso que eu não gosto de vender, pelo contrário, eu sou a pessoa que se esconde na hora de vender. Então, fiquei até surpresa com o comentário positivo do Fábio, então, sinal que eu estou no caminho, mas eu queria saber de você, voltando para a nossa pauta, quais são os benefícios para quem usa uma metodologia estruturada de vendas? Perfeito. O principal benefício é exatamente o que eu te falei, no momento em que a gente usa a metodologia, a gente encara a venda como uma ciência, independente de quem sejam os atores que estejam participando daquele processo, você vai conseguir um resultado positivo. Então, o fato de você aplicar os processos, as metodologias, independente de quem esteja aplicando aquilo, você consegue o resultado. Então, esse é um dos principais benefícios da empresa, que consegue entender uma metodologia de vendas e aplicar a metodologia de vendas, é ela ficar independente de pessoas e mais focada no processo. Então, você consegue ter o resultado, independente das pessoas que estão participando daquele processo. Edu, você surpreendeu a gente lá no começo do episódio com aquela pergunta, hein? A gente não está acostumado a ficar contra a parede aqui, mas é isso que é legal. É, mas o legal é esse, porque quando a gente fala de vendas, a gente sempre vê aquela pessoa nasceu para ser vendedor, aquela pessoa tem o dom de vendas. Não deixa de ser verdade, mas qualquer pessoa consegue virar um vendedor no momento em que ele entende metodologia e aplica a metodologia e o processo de venda. Edu, indo nessa linha que você acabou de falar, como que a gente pode criar uma metodologia? Como funciona isso? Eu sei que você é um professor nessa área, sua empresa inclusive presta consultoria para isso. Conta para a gente um pouquinho aí como funcionam esses bastidores, como criar uma metodologia correta para vender mais. É, o legal, Fábio, é que tudo pode ser criado, sem sombra de dúvida, né? Mas muitas vezes não vale a pena a gente criar a roda novamente, né? Então, se a gente olhar para o mercado, existem diversas metodologias de vendas já definidas, já criadas, estudadas, aprimoradas. Então, o que eu sempre recomendo é procurar no mercado a metodologia que melhor se adequa ao seu negócio, ao seu nicho de negócio específico. No decorrer da minha carreira, eu aprendi diversas metodologias diferentes, né? Da cada empresa que eu passei, eu acabei aprendendo uma metodologia diferente. Mas existem metodologias que, na minha visão, a gente consegue aplicar de maneira muito cross, né? Ou seja, em qualquer segmento de mercado a gente consegue aplicar. Então, hoje, a metodologia que eu adoto na Oris é uma metodologia bastante conhecida de mercado, desenvolvida por uma empresa americana chamada Sandler, e que é extremamente interessante porque você consegue ter esse processo muito natural, né? E mostrar valor para o cliente, né? Você, de fato, entender qual é a necessidade do cliente para que, quando você chegue no momento de apresentar uma proposta, de propor alguma coisa, a venda seja bem natural. Perfeito, Edu. Seguindo ainda sobre os processos de venda, como ter boas práticas nesses processos? Perfeito. As boas práticas vêm justamente no momento em que você começa a entender a metodologia e aprimorá-la, né? Adaptá-la cada vez mais para o seu dia a dia. Então, esse processo de vendas que a gente usa na Oris, ele tem uma quebra de paradigmas que é enorme, né? Que ele diz o seguinte, a apresentação de uma proposta é a penúltima fase de um processo de vendas. Ou seja, depois de você apresentar a proposta, a próxima etapa é somente o fechamento do negócio, né? Só que quando a gente olha o processo natural, o que acontece naturalmente com as pessoas, a apresentação de proposta está no início do processo, né? É super comum, só para fazer uma analogia, a gente vai numa loja de roupas, por exemplo, você olhou uma blusa, uma calça, a primeira coisa que você faz é quanto custa essa calça, né? Então, naquele momento, você já está propondo alguma coisa, se o vendedor te responde, ele já está propondo alguma coisa, né? Que tal essa calça ou que tal aquela blusa? E o processo de vendas, né? Uma metodologia de vendas mais aprimorada, o preço do produto passa a ser um acessório, né? Passa a ser secundário, porque no momento em que você endereçou, de fato, a necessidade do cliente, o preço passa, de fato, a não ser o fator mais importante. Eu não estou dizendo que o cliente vai aceitar para pagar qualquer valor, óbvio, mas ele passa a não ser tão relevante, né? Então, eu vou só dar um exemplo, usando a analogia que eu dei de uma loja de roupas. Então, imagina só, você vai para uma loja e você está disposto a comprar uma camisa, por exemplo. Se você chega na loja e diz, olha, eu quero comprar uma camisa, e o cara diz, tá bom, está aqui as camisas, estão todas as camisas aqui disponíveis, você vai ficar, olhar, vai ver preço, vai perguntar o preço de um, dá o cor, e talvez leve ou talvez não leve. Agora, imagina você entra numa loja de roupas e você diz, olha, eu quero comprar uma camisa e a primeira coisa que o vendedor fala para você é dizer, você vai usar essa camisa onde? Você vai para uma balada, é para um casamento, é para trabalho, é a festa do seu filho. Aí você fala o que é, poxa, que legal, esse momento vai ser super importante, vai ser o casamento da sua irmã, por exemplo. Poxa, legal, e essa blusa, a blusa você já tem o paletó, por exemplo, você vai usar paletó, você vai ser mais casual. Então, no momento em que ele começa a entender o porquê que você está interessado em adquirir, qual é de fato a tua necessidade, talvez você saia da loja não só com uma camisa, mas talvez com todo um conjunto, sapato, meia, cinto, paletó e tudo mais. Então, esse é o processo de vendas. No momento em que você entende a real necessidade, a real necessidade daquele cliente não era comprar uma camisa, mas sim ir para um casamento. Você consegue fazer a venda de uma maneira muito maior. Então, ele pode ter entrado na loja pensando em gastar um valor de uma camisa e sair de lá com todo um valor, de todo um conjunto que vai deixá-lo mais confortável em participar daquele evento. Edu, você trouxe nesse seu exemplo duas lembranças aqui à minha cabeça. Uma delas, uma vez que eu fui ao shopping comprar uma roupa e o vendedor usou essa estratégia de venda que você estava comentando, e eu nunca mais esqueci porque ele falou assim para mim, por que você está precisando de uma blusa? Eu falei, ah, eu gostaria de dar uma olhada. E ele falou assim, nossa, ficou básico e objetivo. Eu nunca tinha ouvido aquilo de uma roupa, mas o básico e objetivo para ele era, na verdade, uma roupa que, olha, casa com várias ocasiões, enfim. E isso me marcou até hoje. Isso tem, sei lá, quase 10 anos, esse episódio, e eu ainda lembro, né? E você falou da loja, me lembrou. Então, ele usou uma estrutura muito boa de venda, né? Isso, exatamente. E, além disso, eu lembrei também de um caso que uma época eu trabalhei num laboratório, laboratório não, desculpa, numa empresa, eu trabalhei num laboratório de fotografia também, né? Mas eu trabalhava numa empresa depois que fazia eventos de casamento, né? A parte de fotografia e filmagem. E várias vezes, eu participei de feiras para noivas. e, às vezes, só na conversa com a noiva, de tentar entender o que ela queria, qual que era o sonho, a gente conseguia passar para ela outros produtos que a gente oferecia ali, além da filmagem e da fotografia, que já era o básico, né? E entender o sonho, entender o que é a mais, como você estava falando, qual o enxoval a mais a gente poderia vender para ela, né? Isso. E isso foi me relembrando a partir do teu exemplo e agora falando em exemplos, eu queria que você trouxesse para a gente outros cases de sucesso de uma metodologia estruturada de vendas. Perfeito. É, eu posso dar um exemplo de um caso que aconteceu muito recente na Ores. A Ores, nós temos um cliente que é uma multinacional e a gente acabou fazendo contratos com diversos países diferentes onde ela está, né? Não só no Brasil, mas a gente acabou fechando para Estados Unidos, Europa. E um dos países, no México, ele disse o seguinte, não, eu não quero fechar com a Ores porque eu vou utilizar uma empresa local, que na verdade era uma consultoria, uma multinacional, uma das maiores, umas top fives de consultorias do mercado e eu me sinto mais confortável com eles, né? Então, a gente tinha feito todo esse trabalho de entendimento, entender exatamente qual era a necessidade e tudo mais e essa outra consultoria foi lá e fez uma proposta que ele entendeu ser mais adequado, foi mais rápida, etc, etc. E fechou, né? Mas a gente ficou muito, lógico, a gente não pode dizer que ficou feliz porque a gente nunca quer perder um negócio, né? Mas a gente ficou feliz porque a gente cumpriu as etapas e viu que o nosso processo de vendas tinha sido bem feito. E aí, para a nossa surpresa, passou-se uns três, quatro meses e o cliente voltou para a gente pedindo que a gente fizesse a correção do que tinha sido feito pela outra consultoria, né? Que era uma das top fives do mundo de consultoria porque ela não tinha entendido exatamente o que eles precisavam que fosse feito, né? E aí, a gente não só corrigiu o que tinha sido feito pela outra consultoria, como hoje nós temos o contrato com o México e a gente que faz todos os trabalhos que a gente faz nesse cliente também para o México, né? Então, o fato de a gente ter seguido a nossa metodologia, ter seguido todos os passos, entender de fato a necessidade do cliente, ficou guardado no cliente no momento em que ele viu que a outra consultoria não tinha entendido e quem tinha entendido melhor tinha sido a Horis e a gente conseguiu entregar, de fato, o resultado que ele esperava pelo fato de a gente ter entendido, de fato, o que a gente costuma chamar dentro da metodologia de vendas de dor, né? Qual é a dor do cliente? O que vai fazê-lo se mexer, motivá-lo para que ele faça uma aquisição de você? Então, a gente entende, a gente sempre procura entender bem a dor do cliente. Eduardo, você falou aí de grandes multinacionais, essa multinacional que você deu o exemplo, que tem inclusive operações no México. Eu queria saber de você se o processo de vendas estruturado, essa consultoria que é prestada para as empresas, ela é acessível desde profissionais liberais até pequenas empresas como a gente, o InsiderCast, médias empresas, enfim. Ela pode ser ajustada à necessidade de cada cliente? Sem sombra de dúvida, Fabio, a metodologia, ela é exatamente a mesma, né? Você utiliza, você uma vez aprendendo a metodologia, você consegue aplicar até mesmo na venda de uma roupa, por exemplo, que foi o exemplo que eu dei. Então, um vendedor, um profissional, um vendedor de loja, um profissional liberal, um advogado, um médico, no momento em que ele entende que o trabalho dele, além de, lógico, ou curar um paciente, ou fazer um processo advocatício, ele precisa fazer a venda daquele produto dele, né? No momento em que ele entende essa metodologia, ele começa a ter resultados bem maiores, né? Então, a metodologia de vendas, ela se aplica para qualquer negócio, para qualquer situação, e eu vou te ser bem sincero, no momento em que você incorpora isso, você passa a usar essa metodologia até mesmo na sua vida pessoal, né? Porque a vida pessoal da gente é feita de relações, né? Então, você muitas vezes precisa vender algo que você quer e precisa convencer sua esposa, por exemplo, então você tem que fazer um processo de venda para deixá-la, por exemplo, sair, para deixá-la você sair para um barzinho com amigos, por exemplo, ou convencer seus filhos, seu filho, seu filho a fazer alguma coisa, mas então tudo é um processo de vendas. No momento em que você incorpora esse processo, você vê que as coisas fluem de maneira bem mais natural. Edu, eu queria aprofundar com você o seguinte agora, como é que é o seu trabalho na Ores? Como é que você ajuda os clientes a vender mais? A gente falou sobre processos de vendas aqui, mas eu queria que você aprofundasse um pouquinho mais sobre isso. Perfeito, perfeito. Esse é um desafio super interessante que a gente tem na Ores, né? A Ores, ela é uma consultoria de inteligência de dados, né? Então, quando a gente fala de dados, imagina tudo que você possa imaginar que seja informação. Então, um nome, um endereço, um CPF, uma data de nascimento, quantas vezes você foi numa loja, ou o que você gosta, tudo isso são dados. E isso pode ser transformado em informação extremamente valiosa para a empresa. Então, o negócio da Ores, o business da Ores, é trabalhar os dados do cliente de modo que ele consiga ter um maior resultado, né? Então, todo esse processo, a gente estruturou a Ores de uma maneira entendendo o mercado, né? Então, hoje, a metodologia, os processos que nós temos dentro da Ores, a gente divide em dois segmentos muito importantes, que são os segmentos, o time que cuida dos clientes, que são os clientes que a gente chama dentro das metodologias de venda, né? Clientes farm, que são os clientes que já são clientes correntes nossos, né? Já tem contrato com a gente. E o outro lado é o que a metodologia de venda chama de hunter, né? Que são os clientes que a gente precisa conquistar, que são os novos clientes. Então, para cada um, a gente aplica a metodologia diferente, mas o principal objetivo é sempre a gente olhar o que a gente consegue fazer para melhorar o negócio do cliente, né? O que os dados que o cliente tem podem ajudar a melhorar o resultado dele. Então, um exemplo que eu costumo usar quando a gente fala um pouco do que a gente faz, um dos nossos clientes, essa multinacional que eu falei, que está espalhada em vários países, ela tem plantas fabrins, né? E um dos desafios que ela tinha, que ela tinha, era que as diversas plantas que ela tem espalhada no mundo, elas têm almoxerifados locais, né? Onde eles guardam algumas peças para serem usadas na planta. E o grande desafio é que toda vez que eles iam procurar um item, um almoxerifado, o item não estava lá, porém constava no sistema que o item estava lá. Então, às vezes, eles perdiam tempo, perdiam oportunidade de produção, porque eles achavam que tinha um item e o item não estava fisicamente, né? Tinha um descasamento descasamento entre o estoque lógico e o estoque físico. E aí, eles começaram a pensar alternativas e eles viram, né? Com toda a evolução de tecnologia do mercado, eles viram que tinha uma empresa que disponibilizava uma tecnologia de reconhecimento facial. Então, eles disseram o seguinte, poxa, por que a gente não faz algo que, quando a pessoa entrar no almoxerifado, ele identifica quem é aquela pessoa, no momento em que ele pegar uma peça, o sistema identifica que peça é aquela e já faz a baixa automática no sistema. Então, a tecnologia já existia, eles tinham o sistema onde eles controlam as peças e existia já a tecnologia de reconhecimento facial. Então, teoricamente, era algo extremamente simples de implementar. Só que eles se depararam com o desafio que é fazer um sistema antigo, que é um sistema legado que eles têm, conversar com uma tecnologia extremamente nova, ou seja, o dado de um sistema antigo, navegar para um sistema novo e vice-versa. E foi aí exatamente onde a Ores entrou. A gente conseguiu fazer esses dois universos, universos de sistemas antigos, conversar com tecnologias extremamente novas, como o reconhecimento facial, e conseguir, então, implementar isso. Então, hoje, a gente está em fase final de implementação, porque, devido à pandemia, a gente não pôde fazer o deployment, mas a gente está em fase final de deployment disso para todas as plantas fabrises deles, de modo que, quando uma pessoa entrar no almoxerifado agora, automaticamente já aparece, já dá baixa da peça no sistema deles. Edu, você é tão bom vendedor que, assim, a gente já está chegando praticamente no nosso final aqui do episódio. A gente ficou, assim, encantado com a tua apresentação, com o teu pitch, como o Fá falou lá no começo, de venda. E agora, chegou o momento que a gente mais gosta do InsiderCast, que agora eu vou pedir para você vender o Edu, mas não só o Edu da Horis. Esse profissional com mais de 25 anos de carreira executiva, em área de TI, já passou por grandes multinacionais, né, como IBM, Lenovo, SAP, Samsung. Edu, com tanto, tanto experiência profissional e pessoal, principalmente, né, nesses anos todos. Quem é o Edu? Vamos tirar esse cachado a horas agora. Legal. E vamos saber quem é você. O que que te trouxe até aqui? Quais foram os teus maiores desafios? Vender? A gente já percebeu que não foi, porque você fala de uma maneira tão fluida que prende a nossa atenção do começo ao fim. Então, eu queria que você, agora, se vendesse um pouco mais. Legal. Essa carreira realmente foi uma carreira bem longa, né? Eu tive experiências nessas empresas que você citou. Um ponto super interessante, eu sou cearense, vim de Fortaleza para São Paulo em 2005, e foi onde eu comecei a ter vários desafios na minha carreira, né? E eu diria que um dos principais desafios que eu sempre tive na minha carreira foi entender as pessoas e o principal ponto, né? Saber trabalhar com a diversidade comportamental. Esse é o grande ponto. No momento em que você entende como cada pessoa se comporta, você consegue extrair o melhor de cada uma das pessoas, né? E foi como eu falei, né? Vender não é somente uma arte, mas também é uma ciência. E o entendimento da diversidade comportamental das pessoas também é uma... Tem ciência atrelada nisso, né? Então, existem metodologias de análise comportamental. Esse é um processo que a gente implementou também na Ores. A gente faz questão de ter todo o nosso time conhecendo, se conhecendo para que a gente consiga extrair o melhor de cada um deles, né? Então, é aquela situação em que se você tem uma pessoa que o comportamento dela é uma pessoa extremamente extrovertida, né? Expansiva, de conversar, etc. E você coloca ela atrás de uma máquina sentada no escritório, você provavelmente não vai conseguir extrair o melhor dela. A mesma coisa, o inverso. Se é uma pessoa que ela produz muito atrás de uma tela ou dentro de um escritório e coloca para ela ir para a rua para conversar com pessoas, para ter interação com pessoas, talvez você não vai conseguir extrair o melhor dela. Então, você também entender o comportamento das pessoas, como cada pessoa se comporta, você consegue extrair o melhor de cada um delas e com certeza você consegue ter um sucesso, independente da área, que seja na área comercial ou que seja na área mais interna ou de mídia como vocês. Então, você aprender a lidar com a diversidade comportamental com certeza consegue te abrir várias portas. Poxa, Edu, a gente está chegando aqui no final do episódio. Foi muito legal contar com você aqui nesse Insidercast, saber um pouquinho mais como funciona o processo estruturado de vendas. você deu uma aula para a gente aqui hoje, a gente adquiriu muito conhecimento e antes da gente ir embora, eu queria que você deixasse um recado final e também as suas redes para que as pessoas possam acompanhar um pouco mais desse seu trabalho. Legal. O recado que eu queria deixar é isso, pessoal. O processo de vendas é um processo que é extremamente importante e no momento em que você entende a metodologia o processo de vendas, você sai, se deixa de só resolver problemas, insatisfações com o cliente ou rebate do cliente em que o cliente fica pedindo agora muda isso, agora altera isso, agora baixa o preço, etc. E você passa a trabalhar de fato no que o cliente precisa, endereçar de fato as necessidades do cliente. Então, entender um processo de vendas, entender uma metodologia de vendas é extremamente importante, extremamente válido e vai trazer excelentes resultados para quem conseguir implementar isso. Então, minhas redes sociais, a principal é o LinkedIn, se você procurar por barra Eduardo Julião, você me encontra lá no LinkedIn. Eduardo, muito obrigado por ter resultado o nosso convite. Espera aí que eu vou desligar o ar-condicionado. Começar de novo, porque senão o áudio vai vazar. O áudio já estava vazando, já estavam reclamando comigo que o meu áudio estava abafado. Vamos lá, 3, 2, 1. Eduardo, muito obrigado por ter estado o nosso convite. Eu acho que foi sensacional esse bate-papo e realmente foi como você falou, vendas se aplica a tudo na vida. Vendas é um processo que quando você domina você leva a vida de uma maneira muito mais leve. Você consegue, às vezes, se você é uma boa pessoa, você consegue levar de uma maneira muito mais leve e positiva influenciando as pessoas positivamente. E é isso que a gente espera que as pessoas façam com as técnicas e processos de vendas que elas podem aprender no mercado. Mas, meu, foi sensacional. Como a Bárbara disse, foi um papo muito leve, foi muito bem conduzido. Você explicou de uma maneira magistral. Vou colocar uma palavra aqui bonitinha. porque, realmente, vendas, como você disse lá no começo do episódio, você até jogou essa pergunta pra gente, vendas é uma arte ou uma ciência? É um pouco dos dois, né? É uma arte, porque você tem que lidar com o ser humano, você tem que realmente estar consciente do ser humano que está na sua frente até pra você poder oferecer o melhor pra aquele ser humano. Durante o episódio você foi falando e várias e várias vezes veio na minha mente a palavra sobre vendas consultivas, que é o que a gente mais precisa hoje em dia. Ninguém quer mais, como a Bárbara disse, na verdade a Bárbara acho que ela não chegou a dizer isso, mas eu conheço bem a Bárbara, que ela odeia aquele tipo de vendedor que já chega tentando vender e empurrar as coisas. Ninguém quer mais isso. A gente quer, realmente, nós queremos ser ouvidos, nós queremos ser compreendidos, nós queremos ser bem atendidos aonde quer que nós vamos. Seja nós como pessoas físicas, nas compras do dia a dia, seja nós como pessoas jurídicas, IPJs e nas negociações nas empresas. Nós queremos realmente ter uma relação humana. E quando você aplica um processo de venda muito bem estruturado e humano, as coisas acontecem. E foi isso que você passou para a gente aqui hoje e eu achei sensacional. Muito obrigado, Edu. E agora, Bárbara, é com você. Obrigada, Cleiton. Edu, eu vou ser obrigada a finalizar esse episódio me contradizendo lá do começo da nossa conversa. Como o Cleiton falou, eu realmente sou uma pessoa que não gosta de vendas, como é que eu posso dizer, ter impostas obrigatórias, vamos dizer assim, que a pessoa já chega querendo te vender, o carro a casa, o periquito, o papagaio, mas você trouxe a venda de uma maneira tão diferente, tão mais leve, que respeita a diferença, respeita a individualidade de cada um, entende o porquê daquela venda, entende a história da pessoa, que me fez ficar encantada. E eu que não gosto de venda, passei a gostar e olhar com outros olhos depois desse episódio com você. Então eu queria te agradecer mais uma vez por aceitar o convite, agradecer ao Cleiton, aos nossos insiders, a Vera que está acompanhando aqui o nosso bate-papo e agradecer a ele, Fábio Oliveira, o nosso vendedor master aqui do Insidercast. Muito obrigada pela audiência de vocês, obrigada mais uma vez, Edu, e a gente se encontra num próximo episódio. Obrigado, Bá, nossa, foi demais ter o Eduardo aqui com a gente, muito obrigado, Eduardo, obrigado, Bá, obrigado, Cleiton. Olha, o grande insight que ficou para mim desse papo é que todo mundo é vendedor no fim das contas, só que muita gente não sabe. Olha só, você está toda hora vendendo, inclusive a sua marca pessoal. A gente fez alguns episódios sobre marca pessoal aqui nesse Insidercast e eu peço para vocês resgatarem lá esses episódios, estão super legais. Então, até o momento que você está se expressando nas redes sociais, como o Eduardo falou com a sua esposa, com o seu filho, você está vendendo. Então, a partir do momento que a gente aprende as técnicas, tudo fica mais fácil. E como o Cleiton falou, a venda consultiva é o canal, é o que faz realmente as coisas acontecerem. No exemplo que o Edu deu com relação à venda da roupa, primeiro entenda as necessidades do seu cliente e depois venda. Edu, eu peguei uma frase aqui do José Eduardo Soares de Almeida que ele falou o seguinte, meio naquele desafio que você fez para a gente no começo do episódio. Ele fala o seguinte, que vender é 50% de ciência e 50% de arte. A ciência é para compreender o perfil do consumidor, que é meio como que você falou lá, usar os dados, usar as informações, só que a arte é a arte de encantá-lo e fazê-lo e comprar. Bom, com essa frase do José Eduardo, a gente finaliza aqui esse Insidercast pedindo para você, Insider, siga a gente lá nas redes sociais, no arroba Insidercast. Se tem dúvidas, sugestões de entrevistas, manda lá para a gente no contato arroba insidercom.com. eu vou ficando por aqui, vou desligando essa nave-mãe chamada Insidercast e como não poderia deixar de falar, eu vou falar um e aí E aí